Vem aí, Muzal Airshow, no Museu Aeroespacial, dois dias de muita adrenalina e emoção. Sábado e domingo, 26 e 27 de outubro, das 8 da manhã, às 19 horas. Esquadrilha da Fumaça, Esquadrilha Céu, diversas apresentações aéreas, voo de balão cativo, shows musicais, visitação ao interior das aeronaves, salto de paraquedistas, praça de alimentação, oficina educativa infantil, parque de diversões, campanha de adoção de cães e gatos, exibição de filmes históricos, visitação às salas expositivas, corrida Federal Kids, campanha de doação de alimentos e de livros, DJs e muito mais. Muzal Airshow, no Museu Aeroespacial, dois dias de muita adrenalina e emoção. Sábado e domingo, 26 e 27 de outubro, das 8 da manhã, às 19 horas. Entrada, um quilo de alimento não perecível.